então aqui nós teremos o seguinte o a tabela financial eu vou colocar aqui o abstract título eu vou colocar aqui o abstract model time stamp de modo para ele gravar a data de criação e de modificação ea única coisa que vou fazer o seguinte o expense ele vai herdar de financial eo recebido que são os recebimentos também vai dar de financial daí eu tenho esse comando aqui que é o trunk month que vai retornar o saldo de cada mês então aqui ele vai retornar o saldo de cada mês então foi o seguinte vou copiar esse pedaço aqui que é melhor a gente entender então esse código aqui ele me mostra o saldo de cada mês ainda posso fazer isso daqui ó que é o meu saldo total